O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Varas Lumes Fishing Trip Brasil BRK Fishing Rofish Iscas Especiais Carvão Aceso Cachaçaria Migse Sea Fishing Brasil Security Proteção Veicular Dourado Fishing EPF Pesca DB Suporte Luma Frigorífico MT Fishing Store Yama Visual Camaro Joia ImperExpo Designer em Acrílicos Loja Nório Pesca Boa noite galera, sejam bem vindos a mais um Pesca Show Podcast A gente correndo trecho por todo o Brasil e dessa vez na Expedição Norte do Paraná Tivemos na cidade ali de Floraí, do lado de São Jorge do Ivaí, é uma cidadezinha bem pequenininha, perto uma da outra ali, mais aquela região de Maringá. Imagina o que nós vamos fazer lá? Lembra do Pesqueiro Fagano que eu falei para vocês que é diferente demais? É lá que nós somos. Cinematográfico espetacular. E o braço do gordinho moeu de pescar. Então você imagina que programasco vai ser hoje? Você espera aí, mas espera aí. O podcast ao vivo sempre tem qualidade musical. Hoje nós vamos ter Vitor Augusto aqui, ele que praticamente é afilhado do Sérgio Reis. Porque ele gravou uma moda, eu não posso falar tudo logo de cara. Nós temos uma hora no ar ao vivo. Então aguenta aí que daqui a pouco ele já entra cantando com a gente. Porque o Pesca Show está no ar. Solta a vinheta aí, Jotinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Essa resenha antes de começar ao vivo aqui, véi. As histórias de pescador é a melhor que tem. É a melhor que tem. 80% salva. É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade, rapaz. Eu não minto pescando. A gente não mente. A gente conta a nossa versão. É, eu mento depois que eu paro de pescar. Eu mento demais. Vitão falou pra mim. Sim, você, 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 você. É um fantástico. Vindo trazer uma carreira sólida com administração de carreira, com várias pessoas acreditando não só na sua estrutura de carreira, mas também no seu potencial vocal. E o principal, o bom gosto de trazer boas músicas, gravando boas músicas. Inclusive, nós vamos falar já já da parceria com o Sérgio Reis, com um clássico que você gravou, inclusive de composição sua. Composição minha. Graças a Deus, como você falou, tem as pessoas que estão acreditando no projeto. Graças a Deus. Fábio Prado, César Faria, né? Césinha, Fábio. Você conhece. Então, são pessoas maravilhosas que a gente vem trazendo, né? Que estão abraçando o projeto, entrando no nosso barco, mesmo sem saber onde ia dar, onde vai dar, mas estão acreditando e só tenho que agradecer eles. Meu pai também, minha família, que também sempre me apoia, minha mãe, enfim. Quanto tempo de janela já, mano? Olha, a gente, eu considero oficial, né? Que desde o primeiro lançamento foi final de 2019. Então, vai fazer quatro anos agora, oficial de carreira, mas já cantava antes, já cantava em barzinho, já... Ia fazer algumas coisas e aí começou um projeto de carreira no meio da loucura da pandemia. Exatamente. Quando a gente tava, lançou a primeira música, lançamos a segunda, os dois primeiros singles, a gente ia montar o nosso show pra começar, né? Rodar. E aí começou a pandemia. Os primeiros a parar e os últimos a voltar. E os primeiros a parar e os últimos a voltar. Mas olha como Deus preparou uma coisa fora do comum. É tudo no tempo de Deus que eu costumo falar. Foi, foi. De repente você vem e volta retomando uma carreira com toda a estrutura, com pessoas idôneas de mercado e logo de cara um padrinho fora do padrão. Um padrão, fora do padrão, exatamente. Porque Sérgio Reis, ele é indiscutível. Ele é uma pessoa do tamanho que ele tem, tem o coração e tem o talento e toda a estrutura musical. Exatamente. E é unânime, né? É unânime. Todo mundo que eu conheço, né? Que ouve a música, que fala, nossa, gravou com o seu Sérgio, gravei. Pô, tive a oportunidade de conhecer ele. É uma pessoa maravilhosa. É unânime. Não tem uma pessoa que não gosta. Olha o que crime. Eu não tô falando de você, velho. Ele já chega no podcast pra arrebentar, velho. Arrebentar na cara. Aí, ó. Boa noite, meu povo. Boa noite, Basotti. Tudo bem com você? Jóia. Boa noite, meu parceiro. Tá bom? Jóia. Que vozeirão, hein? Você vira? Lá da churrasqueira eu senti vibrar tudo. Não vou danar, rapaz. É voz boa, voz forte. A brasa boa é brasa forte. A voz é boa, a voz é forte. Legal demais. Mas Basotti, que é nosso parceiraço que tá aqui, inclusive, eu não posso ter que falar nos três blocos ao vivo. Vamos. Porque é dia 29 de julho, vai ter um eventaço. 29 de julho. É 29 de julho, isso aí. É 29 de julho. O último sábado desse mês aqui, rapaziada, a gente vai tá fazendo um evento open bar, open food, proteína, comida campeira, show ao vivo. Meu, bom demais. Você paga pra entrar, vai lá no meu Instagram. O Jotinha vai deixar aí meu Instagram pra vocês. Tudo inclusive. Tudo inclusive. Entrou, vai sair de lá praticamente jantado. Nossa, tudo... Chega meio dia, vai embora às sete horas da noite, eu vi. Já é, acabou. Acabou. Vai comer, beber, tudo incluso. Beleza? Aí tem mais informações lá, tem um post fixado. E a turma toda, sei lá, é comir, suífe, todo mundo. Bora. É? Todo mundo. Aí sim, todos os parceiros do... Eu tô dentro saindo. Tô dentro saindo. 29 de julho. 29 de julho. 29 de julho. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa também é essa capa que tá aqui. Nossa. Essa capa tá com queijo. 30 de julho. 30 de julho. Meus parceiros da Luma também é violento, que é bom demais. Nossa. Felipe é show de bola, hein? Hã? Vamos que vamos. Eu quero ver agora cantar comendo. Não. Aí azar dele agora. Ele enxerga, bicho. Ele enxerga. Botamos ele na sinuca de mim. Ele faz sofrer. Encheu a boca dele agora. Você quer ver o canto? Não. Agora vocês... Agora vocês... Agora a gente canta, né? Agora tem que engolir agora esse tempo. Ah, então peraí. Oh, velho. Não, vamos na coisa agora. Vamos tomar uma 12. Ai, 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 meu pai. Olha aqui. Olha. Olha. Eu tento, gente. Eu tento. Eu juro que eu tento. Ô, mãe, eu tô tentando. Uma amiguizinha aqui. Amigu 12. Olha, 12 anos. O Basotti não gosta, graças a Deus. Imagina. Né, Basotti? Eu também. Eu prefiro ir comer. Eu não posso nem ver na frente. É só um golinho só. É só um golinho só pra limpar a serpentina. Uma amiguizete. Que podcast que você chega desse jeito aí? Não, não tem, não tem. É top demais. Programa de gordinho não pode. Saúde, gente. Saúde, saúde. Fala a verdade. Aos presentes, aos ausentes, né? Aí tamo misturado. Mostra um pedacinho de uma música. Agora que você limpou a garganta. Agora vai. Bora lá. Mostra um pedacinho do primeiro EP. Quer mostrar? Primeiro EP? Bora. Do DVD. Tá ouvindo esse som. Vamos lá. Imagina uma dor. Multiplica por mil. É bem menor do que o cinto. Imagina um estrago. Tiroteio trocado. E adivinha quem foi baleado. Tô procurando com álcool. Tô procurando com álcool. Tô procurando com álcool. Sertanejo e cigarro. Se não melhora, deixa amenizado. Tá ouvindo esse som? É a voz do meu peito dizendo que sem ela não vai dar não. Cada copo que eu bebo é um tapa na cara da minha saudade. Todo amor que aparece não chega nem perto do meu coração. Porque ela já tirou metade. Tá ouvindo esse som? É a voz do meu peito dizendo que sem ela não vai dar não. Cada copo que eu bebo é um tapa na cara da minha saudade. Todo amor que aparece não chega nem perto do meu coração. Porque ela já tirou metade. Metade. Calma, canta demais, hein, velho. Brincadeira que vozeirão isso. Só uma pancada de música, velho. Bom, aguenta aí que a gente já vem já. Porque nós vamos lá pro norte do Paraná. No Pesqueiro Fagã, no nosso segundo episódio. Naquela expedição top demais. O primeiro bloco você começa a respirar. Porque você não tem noção do que é de fisgada. Naquele lugar espetacular chamado Pesqueiro Fagã. Grava esse nome. No norte do Paraná, qualidade e média de peixe. Dá uma olhada que o Gordinho sofreu. Dá uma olhada. Solta aí, Jotinha. Daqui a pouco a gente volta e derruba. E aí, Jotinha. Uff, é tralho, hein? Olha aí, BF, que top, ó. Mochila que você põe nas costas, muito top, cara. Ei, rapaziada. E aí, fala pra mim. Correu o trecho com o Pesca Show, sempre chega com novidade. Falo pra vocês por quê. Porque nós temos aqui o Fagã. Estão gravando no Fagã. O Fagã é uma coisa indiscutível. Um encontro com a natureza, familiar demais. Um clube de pesca, na verdade, né? E um lago hard, com peixes na média, aqui no norte do Paraná, que é invejável. Um trabalho técnico feito com um investimento do meu parceiro Romulo e também do Pedro, que fizeram um investimento de muita soltura aqui, média de peixes acima dos 20 quilos, 30 quilos. Vamos buscar esses bichões aí. Não é fácil mudar essa climática, acontece. Mas a gente tem o Pesca Show e o desafio. A galera chegando. Vamos esticar a linha, porque o Fagã aqui, a pesca é show. É hora da pesca. Hora do show. Bora esticar a linha. E aí, rapaziada? Ó, montei o sistema do torpedo, escotinho de 30 centímetros e bombinha do mal. A lesvinha. Choveu a madrugada, e aí? Olha aí. Vou tentar administrar que o peixe é muito forte aqui no Fagã, cara. E a média absurda do peixe. É o que eu falo, né? Positividade sempre. Vamos lá, tenta brigar com o peixe aqui. Ó, tem o Luciano ali e tem o João Paulo Jatapé. O cara é o seguinte, do jeito que ele chegou aqui no Valeu. Tem uma dele aqui que eu tô segurando que tá com peixe, e o cara tá com dublê, meu irmão. Solta lá pra pegar esse aqui, bora lá. Rapaziada, dá uma olhada aqui, top. Olha, peixe gordo, saudável, redondo, boca virgem. Tem muito desses novos moradores aí, né? Uma safra que tem de peixe aqui, porque manejo, na verdade, não falta no Fagã. Olha o baile, olha o baile, olha o baile do gordinho, olha o baile do gordinho. Respeita a polícia, rapaziada. Solta direitinho o tapetinho do EBF novo. EBF, excelência, acessório, enfim. Aqui. Aqui o cantinho errado, rapaziada. Então, vai soltar ele. Deixa ele dar uma clara. Se não dá, ó. O tapetinho só vira ele, ó. Ó, saída, ó. Aí, ó. Fagã. Bora buscar outro. Olha o que o peixe tá fazendo, velho. Já fui e voltei. Corre, pesca show. Ô, tá no balão, hein, papai? Olha a nave. Aí, rapaziada. Na bombinha do mal, pega a miau. Aí sim, ó. Isso é fagã. Aqui a pesca é show, rapaziada. Aí, rapaziada. Aí. Tapetinho da EBF. Deixa o bichão dar aquela virada assim, ó. Pra dar aquele for... A fortalecida. Olha aí a saída do bichão, ó. Olha que top, rapaziada. Olha que top, rapaziada. Que baile que eu tô tomando no Pagã de tanto peixe, velho. Isso é doido. É só qualidade aqui, velho. Então você tem que ir pra pegar o peixe. Tô perdendo peixe. Tô ficando doida aqui, ó. Então vamos devagar, com calma. Torcha em casa, porque a emoção vai ser grande. Segura aí. Tchau. 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 Sai de um para o outro. Você é Fagan. Meu Deus do céu. Mas ela vai matar o gordinho hoje, velho. Você tá doido. Ô, louco, velho. O que é o Fagan, velho? Rapaziada, vem junto, né, moçã do PescaXão do Fagan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai matar o goiguinho, velho. Olha os goianinhos. Isso aqui não é do pai, ó. Pai surtou, agora você veio, né? Deus abençoe. Tá bom, respondendo. Aí, bacana. Olha que bicho doido que não para, briga. Ê, rapaz. Tava com saudade, né? Vamos voltar pra casa. Hein? Vamos? Aí, ó. Falando, ó. O seguinte, ó. O Gordinho tá morto, velho. Bora pro podcast. Da Caboquinha a gente volta com uma gastronomia. Que você cai pra trás aqui no Fagã. Fagã, que é pra esse cachorro. Eu falei pra vocês, vocês não acreditaram, né? O Gordinho só foi o primeiro VT. Você vai ver o segundo VT. Tá moído com farofa o braço. Rapaz, pensa. Toma de volta aqui ao vivo com o meu parceiro Vitor Augusto. Cara que é fantástico. No Roseirão, nas histórias. Também gosta de pescar. Gosto, gosto. Já foi lá no Renatão. Vamos lá no Renatão. Renatão em Piracá. Aquele não vale nada, mas é meu amigo. Renatão. Não, o Renatão é gente boníssima demais. Ele fica louco a gente lá quando a gente... Tá velho, mas é... Nossa, ele vai me matar, mano. Tô lascado. A gente chega a ser... O meu pai, né? Que nem você falou. Pescador. Eu vou mais pra acompanhar e pra fazer a... As modas. É o time, né, gente? Tem as pessoas típicas de cada pescaderia. Cada um na sua, né? Tem quem vai pescar, pescar. Tem quem vai... Morar minhoca. Beber. Tem quem vai tocar e tem quem vai fazer o churrasco. E quem faz tudo isso aí? Eu. E tem os coringa. Tem os coringa, velho. Então aí a gente vai lá no Renatão, aí os viciados em pescar. A gente chega lá, sei lá. Ah, é pra chegar oito horas, né? Sete e meia, eles tão lá no portão. Renato, Renato. Nossa, ele fica bravo. E nem tem que fazer o café. Tem que fazer o café sete horas, velho. Já valeu pra ele. Aí ele falou, vocês me acordaram muito cedo, era oito. Eu falei, não, mas nós temos um plus, né? Tem, tem, tem. Renatão, um abraço à galera de Piracar. Esse é o bolacho da turma. Aliás, todo esse pessoal que tá aqui nas redes sociais, um abraço. Daqui a pouco a gente fala pra todo mundo. Agora vamos falar da história. Que... Eu falo pra você. Você compôs essa música. Eu falo que essa música é que nem... Daqui a quarenta anos nós vamos falar dessa música. Nós estamos tendo uma safra muito boa que já vieram, inclusive, aqui, que é Luiz de Leandro. Que tiveram grandes composições como Estrelinha. Como várias composições que tem. E o que você tá fazendo, o que você transformou numa psicografia chamada de Neto Pravô. Essa música é uma música que daqui a quarenta anos vai ser sucesso. Além do Bom Gosto, gravou, escolheu pra gravar aquela coisa de ser apadrinhado por Sérgio Reis. Cedo, foi um presente, né, cara? E como você falou, o Luiz de Leandro, né, Vizacris, são referência pra mim nessas músicas. São músicas que acho que a gente precisa ter, né? De tempos em tempos. A gente tem que acreditar nessa... A música sertaneira tá fazendo falta até os grandes clássicos, né? E eles são defensores, né, dessas modas. Sim. E eu também quis trazer isso nessa música, né? Primeiro que é uma homenagem pro meu avô, que eu escrevi, de fato, uma homenagem pra ele. E sempre gostando de modão, falei, pô, não tem que ser de outra forma sem ser essa, né? Com viola caipira, com sanfona, com essa cara raiz. E aí foi falando com o Marco Bavini, né, produtor também, filho do seu Sérgio Reis, aconteceu, né, da gente unir tudo que podia da melhor forma possível. É, a família ali, o melhorzinho, mas que, tanto que gosta de música, né? Conhece tudo, velho. O Marcão, a... Nossa, não tem o que falar. Ele conseguiu transmitir tudo que ele imaginava pra música e ainda melhorar na produção da música. E ainda, com a participação especial do seu Sérgio... Ah, brilhante. Foi pra fechar com chave de ouro a imagem dele, tudo que ele representa pra música sertaneja, pra música raiz, pra... Música brasileira. Música brasileira, exatamente. Então, acabou fechando com chave de ouro a música e foi um presente que eu recebi de Deus, tanto a participação do seu Sérgio, quanto a produção do Marco, quanto a graça de poder escrever essa música. Como você falou, uma psicografia que eu acredito que não escrevi sozinho, não. É, com certeza. De neto pra avô, Vitor Augusto, Pesca Show, Policast. Vamos mostrar a poesia pra vocês em casa. Música Meu pai me conta suas histórias, é como se estivesse aqui agora, sentado aqui com a gente, daquele jeito todo sorridente. Música Você hoje, eu canto, é de alegria, por ter você na minha vida um dia, e agora me olha do andar de cima. Música Vou ainda, me lembro dos conselhos seus, eu vou passá-los para os filhos meus, Sabendo que o senhor está bem ao lado de Deus. Música Pancada, pancada, e o nó vem na garganta, hein, velho. Rapaz, Leandrão está ali com o nó na garganta, porque é bom demais ver o filhão cantar, né, Leandrão? Ainda mais essa história. É, o bichão é lá que mesmo. Quando eu escrevi essa música, é engraçado também. Eu escrevi lá de madrugada, né, sempre. Eu gosto muito de fazer as coisas assim de madrugada. E aí, lá do quarto dele, acordou no outro dia, ele falou, filho, o que você estava fazendo nessa noite que eu escutei, sei lá, no seu quarto, arranhando, né, no violão, cantando. Eu falei, não, pai, escrevi uma música que fazia muito tempo que eu não compunha. Aí, ele falou, é mesmo, a gente estava trabalhando, né, com as outras coisas. Eu falei, não, então daqui a pouco você mostra para o pai. Quando acabou, que a gente deu uma brechinha lá, falei, pai, vem cá, deixa eu cantar a música para você. Aí, eu cantei, aí ele falou... Desmontou, velho. Aí, meu pai não é de chorar, né? Quando eu olhei para ele, estava, sabe, segurando o nó na garganta, ele... Essa daí, 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 ele ficou... Vamos correr o trecho, vai, velho. Vamos correr o trecho que eu tenho. Aí, a gente nem planejava gravar essa música, né? Quando eu mostrei, ele falou, é, essa daí a gente vai guardar, né, como uma recordação, como uma coisa nossa, assim. Sim. Mas aí, o tempo foi passando, a gente falou, não, acho que a gente tem que mostrar para a galera, né? Muitas pessoas vão se identificar. Quando eu cantava para os amigos, eles falavam, cara, meu Deus do céu, é... Me identifico muito. Quem não se identifica, né, com essa imagem do avô? Quem não teve um avô? Pelo menos tem alguém que tem essa, que representa essa imagem, né? Enfim, e... Foi, aí a gente resolveu gravar e tá aí, graças a Deus. Quem quiser assistir lá, de neto para avô, Vitor Augusto e Sérgio Veis. Clipe já de cara aí, você tá vendo no GC também, todos os endereços do site, contatos de show. Meus amigos, prefeitos, secretários de cultura, galera do agro, dos teatros. Tá vendo aí, diferencial, né? Isso aqui é o seguinte, cara, é o que respeita... Nós estamos falando de Renato Teixeira, de Almir Sater. Tá vindo de uma bagagem bacana. Você faz, você traz isso, inclusive, dentro dos seus shows. Porque o teu timbre vocal é muito bonito, ele é um timbre vocal regional, que a gente chama, né? Que traz um timbre bonito para esse estilo de música, né? Como o próprio Gabriel, você vê como é que deu aquele salto, não só pela novela, mas também o Gabriel, você olha e dá até medo, né, velho? É o Almir, praticamente. É, muito, muito parecido, né? Não, tem essa referência, não tem como fugir do Renato, do Almir... O que você traz deles no show, você lembra como é? Cara, Romaria, não tem como, tocando em frente, no rastro da lua cheia, do Almir também... Nossa, a pancada, ah, não. Então, enquanto você canta, nós comemos. De sacanagem ainda. Essa é que a panceta defumada, papai? Essa é a linguiçinha de panceta defumada. Só a Luma tem, papai, ninguém tem. Nossa, tá coisa linda, hein? Vai, canta aí, então, vamos lá. No rastro da lua cheia. Nossa. No quintal lá de casa, passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadio A água era cristalina, que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta, na direção do sertão Lembrança ainda me resta, guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar, veloz como um carrossel Me levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Não é fraco nada O bom delicado é que você escuta todas as letras das palavras Notas, harmonia, melodia É bom demais Muito obrigado Você tá doido Vai comer a linguiça do Basol Não vai, não Não se preocupe não, que eu fatiei Muito obrigado, Basol Muito obrigado Essa vai pros cortes, hein, velho Não vai ter jeito, não Fazer um titinho Vamos lá, mais uma É uma lisa Enquanto a gente brinda aqui, você em casa volta lá pro Fagã Gente do céu Eu vou falar um negócio pra você, velho Pince num braço Eu fiz carroça Sabe o que é carroça? Quando você pega os dois peixes Fiz carroça, velho Trênzinha ou carroça? Não, carroça Trênzinha não é comigo, não Carroça Rapaz do céu Três vezes eu fiz da mulher Pra você ser mentira Serta aí pra você ver Vamos lá pro Fagã Vai lá, Jota E aí, rapaziada Pode que ir se rolando legal demais, né? Fagã tá matando o gordinho Agora vai ser de fome Porque vocês vão ver De gastronomia Os pratos As porções Fagã Grava esse nome aí Norte do Paraná Que a coisa é show Floraí A cidade pertinho São Jorge do Ivaí Bem na divisa Pertinho Região de Maringá Pesqueiro Fagã Vamos comer? O gordinho tá cansado Cansou o braço ali hoje Calou Eu falo pra vocês Nas cenas que você tá vendo aí Olha que gastronomia O cuidado Tempero Falei que é Gastronomia é internacional Do homem, né? Mas porque o queijinho da vó É um dos Aquela porçãozinha aqui Que não tem jeito Vem aqui tomar uma cervejinha Vai ter que comer o queijinho da vó Vem aqui é um prato Que tem que sair, cara Então você fala o bom Vale a pena experimentar O Luciano já tá provando aí, ó E esse aqui também É um prato nosso Que sai muito Que é a romana Ela é basicamente Uma parmegiana De filé de tilápia Um prato muito saboroso Filézinho também De tilápia aperitivo Filézinho aperitivo Que não tem como Ficar fora da refeição E também É a famosa isca de tilápia Isca de tilápia Legal E fora tem uma sequência De pratos dentro do cardápio Porções A marmenta direcionada Pro pescador Que gosta também Na beira do lago Dias de funcionamento Vamos lá A gente tá abrindo aqui De quarta a domingo Lembrando que quarta e quinta Somente esportiva E marmitas Pra servir o pessoal Da pesca esportiva E daí a partir de sexta Domingo aberto Tudo normal Pesca e paga Restaurante E pesca esportiva Feriados também, né? Feriados com certeza Todos abertos Pra galera sem passear Eu tenho que entender Por que eu falo Que aqui a pesca é show Pedrão, Romulo Toda a família Fagã tá aqui Esperando Pode vir Porque é um ambiente familiar Realmente um encontro Com a natureza Guarda esse nome Pesqueiro Fagã Bora comer Valeu galera Bora comer Porque é que eles não vais criar o prato aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ainda não. Ele já sabe como é o nome desse aqui? Sei lá. É Walter. Caramba, olha que nave, velho. Mais de 25 quilos. Olha que pechaço. Isso é fagã, papai. Bora, papai. Olha que legalzão. Olha que papo nele. E aí, olha que... E aí, olha que... Rapaziada, é só nave, a média é absurda, velho, como é que eu falo, o manejo de investimento que foi feito no Fagan, tá aí, ó, pra vocês, pescador, ó, pode vir pro Fagan, porque é o seguinte, ó, é só, vá por neles e para envergada, o Gordinho já tá sem fala, tão cansado que tá, velho, Fagan, Ministério da Saúde adverte, o braço moi. Tchau. 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 Que segundo ele, hein? Os caras se surpreenderam, estão vivos, estão vivos Agora vai embora Agora a gente continua, né? Porque a gente fica assim, né? Enquanto tá rolando os VT E a gente fica aqui, batendo papo, falando mal da vida dos outros Com a média de você em casa, né? A gente fala, Jotinho, o microfone tá aberto não, né? A gente vai falar Aqui no Clash Place É um estúdio fantástico, a gente é bem atendido o tempo todo Vitor, Cecília, toda a família Clash Place aqui Na Vila Prudência, sempre o carinho conosco A gente é muito bem recebido, né? E agradecer, inclusive, também a galera aqui da produção Toda a galera aqui da produção do Pesca Show Podcast Maravilhoso, maravilhoso Muito obrigado, gente Irmão, tem gente demais assistindo nós, hein? Tem mesmo O povo acordou tarde hoje, velho Tem mais de 3 mil pessoas assistindo nós Um beijo pra galera Agora vamos mandar um beijo, então, um abraço Mário Pérez, um abraço pra você, meu amigo radialista Versão brasileira, erva de bicho, São Paulo Um abraço pra você Levi Diniz, boa noite, galera da BR Sul Alô, Porto Alegre, toda a galera do Sul Um abraço pra vocês Jéssica Makeup Olha aí Jéssica Makeup Minha irmã, minha irmã Logo demais Cris Cris Rossetti, mentor das milhas Olha aí Cris Bebik, um abraço pra você, meu irmão Wesley, também zoando bazote Cadê meu churrasco? Leonardo Bugarelli Um abraço, meu Pescador, hein? Pescador, pescador Pescador Top Natália Silva Um abraço pra você também César O Cezinha Alô, Cezinha Um abraço a você, o Fábio A toda a galera aí Do escritório Obrigado, Cari E toda a turma que tá deixando os recados aí A galera curtindo a gente Irmão É, João Paulo e o Daniel, por exemplo Que a gente tava vindo cantando aqui A gente tava até batendo um papinho off A galera tava vendo o VT Que eu tava moído Tentando pegar peixe da carroça Tentando pegar peixe da carroça Tentando dolorido Não, eu tomei uma semana de antialérgico, né? De tanta cachaça Antialérgico E aí Por que que nós é assim, né? É meio estranho Não, é assim que é bom É bom E aí o que acontece A gente falou de shows Coisas que você traz dentro do teu show Procura músicas como o Gosto Canta coisas novas também Sim Né? Você tava falando de Mike Lehan Tava falando do A gente tava falando das músicas Com Poções e Amigos Tal, tudo É, onde que buscou, mano? Cara, você ouve muita coisa antiga Gosto de ouvir bastante coisa antiga, modão Ouço, ouço bastante Vem da herança, né? Meu pai, os avôs Do avô, tudo Nossa, meu pai Chega assim Meu tio, né? Meu tio e avô Inclusive moram em Barra Bonita Interior de São Paulo Barra Bonita Um beijo de Chupalo Então quando a gente vai pra lá A pescar é bom É bom demais Lá na beira do rio Nossa, inclusive Uma vez a gente foi pescar lá em Barra Bonita Tietezão, né? Tietezão Pernilongo pra caramba Nossa E eu pequenininho de tudo Tinha uns 10 anos de idade 10, 11 anos E aí a gente não levou repelente Aí a gente Caramba E minha mãe falou Ó, você não deixa Você cuida do menino Fui eu e meu pai, né? Nosso tio Aí meu pai Puta, e agora? Tá todo mundo Pernilongo Tudo comendo esse menino E agora? Foi lá no carro Pegou óleo de motor Pegou a lama Que tava na beira do rio Grudou assim em mim Óleo de motor Lama Falou Pronto Acabou Não fui mais picado Em compensação Em compensação A minha tia quase me mata Quando eu chego na casa dela Pra tomar banho Ela Mas que raio que vocês fizeram Com o menino Não, é mentira Que teu pai te presuntou Desse jeito, velho É verdade Não, eu tô pensando Que é piada Não é, pô Não, é mentira, mano É óleo de carro Meu Deus Você é um pai Sem ver Presuntou Ainda não tava sol Tava sol Não, graças a Deus Senão você já tinha Vermido o motor Já tinha fundido Ah pai, você não acredita Essas histórias Só do pescar E aí nessas pescarias Vem a tradição Ouvindo Teodoro Sampaio Ouvindo João Paulo Daniel Enfim Joaquim Manuel Nossa Lá de trás Enfim E aí só aqueles moldão Em pescarias Aqueles moldão Quando dá tempo na agenda Essa correria e tal Tudo Lembrando o pessoal Que tá assistindo a gente aí A agenda está no site Que tá no GC Dá uma olhada no GC aí dele Tem o telefone de contato de shows O Instagram, galera Segue lá Dá aquela força aí Com a galeraça Assistindo a gente aqui Vai lá no Instagram dele Segue ele lá também O site tá ali Com toda a agenda de show Com tudo que precisa Com certeza Siga lá Até os boletos Pra pagar, pelo amor de Deus Arroba Cantor Vitor Augusto Quem puder seguir lá Vitor com dois T Quem quiser me seguir Toma o carro preto Para essa galera É arroba Cantor Em frente à Casa Amarela Em frente à Casa Amarela Arroba Cantor Teu pai tava falando Uma moda Que é top pra você cantar Que a galera pede demais É, então Essa música na verdade A gente nem lançou ainda Chama Vidros Quebrados É uma composição minha também E quando a gente canta Aqui na roda dos amigos Tava falando Cara, essa música é linda demais Mostra pro povo Que vem aí Olha o que vem no ovo dele aí Dá uma olhada Vitor Augusto Mostra Pros casais apaixonados Isso aqui é pra vocês Como dois vidros quebrados Se encaixam tão bem A parte que eu ainda tenho Você quem tá sem E vice-versa Nós dois tudo vira conversa Você sabe onde é o ponto fraco Do meu coração E eu sei te fazer voar Sem te tirar do chão Como dois corpos estranhos Se conhecem tanto Se passamos uma vida toda Cada um em um canto E juntos agora Um ano passa em uma hora Acho que é pra compensar O tempo que passamos longe Eu sempre vou te encontrar Não importa onde Mesmo indo pra lados opostos A gente se esbarra Mesmo que tentei soltar o nó A gente se amarra Mesmo que um siga pelo rio E o outro pela estrada O final é sempre os dois juntos Na mesma morada Você sabe que não é de hoje Nosso amor vem muito de antes Foi Deus quem o trouxe Você sabe que não é de hoje Nosso amor vem muito de antes Foi Deus quem o trouxe A música sertaneja tem salvação Graças a Deus O nome é Vítor Augusto E o churrasco também tem salvação Chama Fernando Basotti É um miserável Que vai engordar Eu era tão magrinho Vocês podem adotar Que o que engorda é a TV Não sou eu não Exatamente É a TV que engorda Não quando o pessoal me encontra Eu falo Cara você é mais magro pessoalmente Eu falei é lógico Não é verdade Câmera Câmera aumenta Inclusive fiz curso de teatro e TV Também sou ator E aí quando a gente ia para a TV Falavam Cuidado para você não Que as vezes Teve uma época que eu estava malhando Hoje em dia eu já Já assisti na academia Cachacinho Já era Entrou no mundo sertanejo Já era Mas enfim Conheceu Jesus Aí minha professora falou Só não passa muito disso Porque a TV já aumenta Quando vai para a TV já aumenta Sete quilos Pelo amor de Deus Você fica meio limitado Nos papéis que vai fazer Eu já conversei com o Victor Ele vai comprar câmera com photoshop Para mim agora Câmera com photoshop É que aí já vem Eu magrinho Já mahiado Não tem aquela câmera Olho de peixe? É o contrário da olho de peixe Aquela que fica A minha está mais para o esbaleia Do que o de peixe Aqui Agora falando com você Agora você vai ter Essa daqui é de Tomate seco Com geleia de pimenta E aqui se o escapamento Tiver em dia Tem pimenta Escapamento Tiver em dia Tá bom né velho Aí ó Escapamento Mata o cabra Duas alegrias né Olha aí É o seguinte Você imagina que está bom aqui Você tem que ver dia 29 de julho Fala pessoal 29 do sete Aquele evento Open bar e open food Ingresso Duzentão Ó Ó Bebida Comida Tudo à vontade Oito Nove tipos de proteína Meu Deus Comida Entre elas Tem Costela fogo de chão Varal de legumes Angus Um mil Angus Vai ter aquele Nelore Angus A prata da casa Aquele gorgonzolinha O ancho O ancho com gorgonzola Tem que ter né Vai ter também Então assim rapaziada Água refrigerante Chope é cobir À vontade Meu pai Duzentão Do meio dia E meia Às 18 Quer saber como Chama o bazote No zap Ou no instagram No direto Ah lá o link é Que eu Tem mais informações lá Eu já vou chamar agora Bazote Pessoal do abc e região Meus amigos Vão prestigiar o bazote Porque o bazote É braza boa É braza forte Pode ter certeza disso Escapamento Deu uma ardida Agora Eu nem me abusei Vou ter que lubrificar Eu nem risquei Meu pai amado Só bebe Eu tô vendo Eu não fui na pimentinha Mas Eita O bicho falou assim Eu não bebo muito Tá bom Quem não bebe Bebe e dá força Livre espontânea impressão Livre espontânea impressão Não é banho Uma mig 7 é boa Uma série melhor que a outra A gente sempre Não é uma delícia Coisa de qualidade Outra coisa aqui Você pensou que você não ia levar A linguiça da luma Tá aqui o seu apresente Ô louco Gente Muito obrigado Aí o kitzinho A luma ficou Aí ó Só que é o seguinte Então adianta Fazer um churrasco Precisa de carvão Carvão bom É o aceso Ó carvão de brinquedo Você quer pra lanche Pra não despescar Isso aqui também Mais tarde você pode levar Muito obrigado Mas já vou chegar em casa Já vou Já deixa aí no jeito Já vamos acender lá Bora Você tem Já pôr o Leandrão Vai levar linguiça Já tô avisando Vai levar carvão Vai levar fogo Carvão Só falta levar fumo também Eu cancelei essa parceria Cancelou Eu cancelei essa parceria Meu Deus é paz Você é doido Rapaz Obrigado carinho A audiência Mas tem recado demais Ele manda Natália Silva Beijo pra você Beijo Nath Esse aí é de fisgar o coração Mandou um S2 Tome pensão É pro basote É pro basote José Hildo Canta muito Clarice Martins Aqui ó Também a turma mandando Legal demais Obrigado aí Olha aí minha amiga Ellen Ellen de Brasília Alô Ellen A turma da Dourado Fiche Um abraço pra vocês Obrigado aí a turma Chique Minha parceira pescadora Ellen Pontieri Ai 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 Fala lá uns três Cafézinho dela é doido Os programas que ela faz É bacana demais Uma turma da pesca O carinho que a gente tem É muito bom E a música é isso É só leão né Por isso que eu trouxe o Pesca Show Dessa forma Porque tem muito a ver né Aquela coisa do convívio Com churrasco Com viola Com pescaria É um bom texto em geral né Então eu trago isso nos VTZ A gente mostrando E aqui eu sou de ao vivo Dentro do Clash Place Clash Place Aqui na Vila Zelina Não é Vila Prudente Vila Zelina Aqui é divisa É você tá na Vila Prudente Nós estamos na Vila Zelina Aqui no vão No vão e tu tem a plataforma Bora cantar Bora cantar Bora mostrar mais um pouquinho Bora lá Tem mais Vítor Augusto Ah vamos fazer mais uma Uns cover aqui Vamos Vamos ver se eu sei Fala demais Vai Comenta Eu fiz a maior proeza Pras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vacada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestre sul era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar esse boi E tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Alô Martão Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei um mistiço à unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espeneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Fui que eu quero Vi a coisa feia Você viu a coisa feia? Ele viu a coisa feia Vai pro corte Vou até encerrar depois Mano a risada do Jota vai Eu e o Siqueira vai ficar rico Com a risada do Jota Você é louco Uma hora eu consigo Ele viu a coisa feia Depois de um grande final Não tem como Faz parte Ai meu Deus do céu Não tem jeito Eu sou churrasqueiro né Cara tô passando até calor Cada um no seu quadrado No seu lado da mesa Não Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Você é sucesso O melhorzinho da turma Mano que baba Não, mas é bom demais Bom demais Meu irmão Obrigado O programa é rápido Eu sei que é Assim A galera é uma audiência fantástica Essa semana Quando eu postei Que você vinha no programa A galera Falou Cara, muito legal A gente acompanha ele nas redes Cara, tá vindo muito legal Vou chamar A galera Meus amigos dos blogs Aí, cara Marcão Blog Nejo Dudu Por Sena Gente bonita Galera, presta atenção No Vitor Augusto Esse cara é prata da casa Velho Presta atenção Os críticos de música sertaneja A música sertaneja tem salvação Graças a Deus E chama Vitor Augusto O cara tá vindo Tocando demais Cantando bonito E com bom gosto Parabéns E sem contar Aqui nos bastidores Assim A carisma É o carisma Isso aí Que nós demos de risada Antes de começar E que nós vamos dar depois Isso aqui foi só uma palinha É a ponta do iceberg Praticamente Depois você troca o telefone Galera Gente, quero agradecer Obrigado Obrigado Luciano Valeu meu irmão Obrigado você Obrigado toda a galera Aqui do Pesca Show Jotinha Vitão ali também Meu xará Tamo junto gente Obrigado Enfim Muito obrigado pela recepção Sucesso cada vez mais Que Deus abençoe O projeto de vocês Tá aí Sete anos já É Na luta E que venham mais muitos e muitos anos Inclusive tá pra chegar seu aniversário também Bora Tamo aí Quarta-feira tô fazendo aniversário Então 22 anos Que Deus abençoe também meu irmão Obrigado Cadê ele Galera em casa Semana que vem tem mais um Pesca Show Inédito ao vivo Daquele jeito Na bagunça Na resenha Porque é hora da Pesca É hora do show Agora vai pra aquele quadro Que você fica esperando Pra me ver lascar Bora lá Jotinha Solta o VT de erro De gravação Esse candalinha Semana que vem tem mais Basote Tem mais LP E tem Pesca Show do ar Valeu Um beijo Beijo Bora cuidar meu Tá no Pesca Show cara Tá com essa vida massa Tá com essa vida ganha aí Pode cuidar né Gover Ô vou pescar Ai que ódio Manchame Socorre Aqui Rapaziada Fundou outro Ah meu Deus do céu E agora Carrete no pagão papai O que que eu faço agora Socorro maldito Não é mano Não é mano Que vale a charrete Foi bom Obrigado E aí Valde Eu vou Eu forcei também né mano Olha lá Levou Nossa 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 Mãe Pai O rabo do bicho Ó Pensa no Alec Ô Tavinho Recorda essa do Luciano Aqui ó Esse lugarzinho aqui ó Tá Tá com alguma coisa Com o Luciano Aqui ó Quem pesca aqui Perde peixe Fala Bom Mostra